O contrato entre a Prefeitura e a Sanepar, que especifica os serviços de água e esgoto para a cidade de Rolândia, está há mais de um ano e meio vencido. O contrato, que tem validade de 30 anos, vem sendo discutido pelos munícipes e pelo poder público. O último contrato entre a Sanepar e a Prefeitura foi feito em 1973, sendo vigente até o ano de 2018, ou seja, 45 anos de contrato. Ao longo desses anos, foram investidos cerca de 38 milhões de reais. Agora, diante da renovação ou não do contrato, uma audiência pública foi feita no dia 5 de março, como parte das negociações. Diante da insatisfação da população com os serviços prestados pela empresa, foi abordada uma possível licitação, que garantiria a ampla concorrência e a possibilidade de que outras empresas prestassem o serviço. Então, as propostas que a Sanepar fez para o município, ninguém concordou, nem a Câmara de Vereadores, nem o próprio município, porque Rolândia há muitos anos está defasada e principalmente na questão de saneamento e tratamento de esgoto. Catarina, e como que ficou a questão da licitação? Como que o Executivo, hoje, a administração, entende essa questão de abrir uma licitação para que tenha concorrência para esse serviço? Na verdade, o município, primeiro, estava a favor da renovação do contrato e foi tramitado isso com a Câmara de Vereadores, com a população e até CODES e participaram de diversas reuniões para a gente chegar em um bom termo de contrato, que seria bom. O que seria bom na renovação de contrato? É que a Sanepar já está instalada em Rolândia, já conhece Rolândia, não que isso seja um empecilho, porque outras empresas poderiam fazer isso também, mas o que viria junto com o contrato? Uma renovação, uma verificação e acompanhamento do contrato a cada quatro anos, possibilitando, inclusive, alterações contratuais, caso cláusulas não fossem cumpridas. Então, por isso, o município andou junto e tentou trabalhar dessa forma, achando a melhor opção de tratativas com a Sanepar, mas sempre tendo essa possibilidade, lógico, e foi definida ontem. Então, a audiência pública deveria ocorrer, de qualquer forma, a população foi consultada e ela definiu. Então, através dessa consulta, então, se definiu agora que vai se partir para um processo de licitação e agora vão ser tomados os procedimentos necessários e legais para o cancelamento do contrato e depois abrir o processo licitatório. Catarina, independente se vai ser a Sanepar ou outra empresa que vai ganhar essa licitação, uma coisa ficou bem clara nessa audiência pública, a população está realmente insatisfeita com esses serviços. De que forma a prefeitura vai agir, tentando mediar essa relação, independente de quem ganha essa licitação? Porque hoje é fato que a população está insatisfeita com os serviços prestados. Sim. Não, e tem mesmo várias reclamações. Isso não é recente. Isso já há muitos anos. A gente sabe disso. E a Sanepar também sabe disso, porque várias vezes ela foi comunicada de todos os problemas existentes no município. E por isso também, com o passar do tempo, a população vai realmente ficando mais e mais insatisfeita. E chega uma hora que meio que a bomba explode, que o pessoal fala, puxa, não resolveu em tantos anos e quer resolver agora. Mas o que vai dar subsídio para qualquer empresa? É o plano de saneamento básico. Um dos problemas também apontado ali pela população nessa audiência pública foi a questão do tempo de contrato. Que existia, sim, uma promessa no contrato anterior e que a Sanepar não cumpriu todas essas promessas que existiam no contrato anterior. Então, de que forma a população pode confiar de que daqui a 30 anos ela vai receber esses serviços, independente de quem ganha essa licitação? O que existe de diferenças e que antes não eram colocadas em contrato. No contrato da Sanepar não tinham metas a serem cumpridas. A partir de 2014, quando foi feito o primeiro PMSB daqui de Rolândia, é que surgiram metas a serem cumpridas. Catarina, e como a gente vê que parte dessa estrutura para prestar esses serviços, a prefeitura tem interesse de cuidar sozinha disso tudo ou não é uma possibilidade? A prefeitura descartou essa possibilidade logo de início. Por quê? A prefeitura teria que abrir uma autarquia e para montar isso teria que contratar técnicos, contratar pessoas, gerentes, pessoas que trabalhem nessa autarquia, que não são as pessoas que trabalham hoje na prefeitura. E além de equipamentos, maquinário, a prefeitura não tem isso. Ô Catarina, e para deixar claro e esclarecer para a população, o que foi resolvido então de tudo isso? O que será feito e quais serão os próximos passos aí diante desse novo convite? Tá. Então, uma consulta pública é exatamente isso. Então, é feita uma audiência pública onde a população dá a sua opinião, dá as suas ideias e decide, em conjunto com a prefeitura, o que vai ser feito. Então, a decisão de ontem foi que a população não quer o contrato com a Sanepar. Então, a partir disso, vão ser feitos os procedimentos necessários para, então, encerrar o contrato. Isso implica em questões jurídicas e outras que eu não saberia falar nesse momento. Mas, e depois disso, se abre o processo de licitação. Com o comitante a isso, então, vai se fazer um novo plano de saneamento básico, que vai demorar um certo tempo também. Eu imagino que, com o tempo que demore o plano de saneamento básico para ser feito de novo, talvez se resolva essas questões legais e contratuais para que se possa abrir uma nova licitação. Sobre a decisão da população em optar por uma licitação para os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, a Sanepar informou, através de nota, que a Sanepar iniciou o processo de negociação com o município de Rolândia há cerca de um ano e meio. As audiências públicas do Plano Municipal de Saneamento Básico e do contrato de programa realizados na noite da quinta-feira estão previstas na Lei Federal 11.445 de 2017, que visa garantir a participação popular nesse processo. Segundo a Sanepar, essa lei prevê também que o novo contrato seja vinculado às metas estabelecidas no plano do município.